Música A Comissão de Educação criticou a ausência da Secretária Estadual de Administração Penitenciária na Alerje e vai convocá-la para comparecer na próxima audiência pública Os parlamentares querem explicações sobre os equipamentos eletrônicos de última geração que podem ser instalados nas unidades prisionais pelo projeto Cultura Maker oferecido pela Secretaria de Educação Conforme já denunciado pela imprensa, o governo do estado estuda enviar para o complexo de Jericinó, em Bangu dezenas de smart TVs de tecnologia 4K, óculos de realidade virtual, computadores e videogames de última geração além de câmeras fotográficas profissionais, entre outros itens eletrônicos A iniciativa partiu do projeto Cultura Maker, que visa equipar as escolas da rede estadual com recursos inovadores Como o complexo de presídios possui 20 escolas para os detentos, a CEAP resolveu aderir ao programa com uma lista de produtos eletrônicos que, segundo os parlamentares, não fazem sentido algum a ressocialização e qualificação profissional dos presos Para o deputado Rodrigo Amorim, é fundamental a presença da secretária para esclarecer como se deu essa adesão ao projeto e prestar contas à população em relação ao gasto do dinheiro público com esses equipamentos Ela não vem à sessão, não se apresenta para a comissão de educação é um desrespeito ao parlamento fluminense, é um desrespeito ao cidadão fluminense, ao eleitor é um desrespeito ao policial penal e é um desrespeito com a família dos presos É necessário que se tenha tratamento digno ao preso, mas não é com um videogame de última geração que se ressocializa ninguém. É um conjunto de desatinos, de malfeitos, de equívocos no âmbito da secretaria de administração penitenciária somados ao desrespeito a essa casa que tem como missão a fiscalização do poder executivo De acordo com o subsecretário executivo de educação, o programa veio para substituir as salas de informática e preparar os alunos para o mercado de trabalho que é cada vez mais tecnológico Ele explicou que a secretaria de educação já repassou cerca de 26 mil a cada unidade escolar do estado para a implementação do Cultura Maker, mas que a nova gestão está reavaliando essa iniciativa nas unidades prisionais e pode repassar os equipamentos que já foram comprados a outras escolas A gente está reavaliando realmente as questões porque nós chegamos no dia 13 de março e o programa já estava acontecendo, a gente já está em fase de prestação de contas e a gente vai reavaliar o programa Havendo a necessidade a gente pode repatriar esses bens para outras unidades escolares já sendo adquiridos e a gente vai fazer toda essa avaliação ainda para poder verificar a melhor forma, conduzir da melhor maneira possível esse programa e não sendo dado prosseguimento ao programa e já tendo sido adquiridos os bens a gente vai pedir a repatriação desses bens e vai passar ele para outras unidades escolares Ao ser questionado se a SEAP já havia iniciado a implementação do projeto nas unidades escolares o subsecretário respondeu que eles ainda não receberam os equipamentos e nem fizeram adequações das salas No entanto, com cópias de notas fiscais dos serviços em mãos o presidente da comissão, deputado Alan Lopes, confrontou a resposta da secretaria Segundo ele, algumas unidades já realizaram obras para receber o projeto e com valores questionáveis Nós estamos investigando, já oficiamos inclusive as unidades escolares todas, não só as prisionais para que prestem os esclarecimentos através de prestação de contas, de plano de trabalho para que a gente possa saber para onde está indo esses recursos Agora, por óbvio, videogame, TV de 60, óculos de realidade virtual Itens que muitos de nós nem na nossa casa temos, não podem estar dentro de presídios Primeiro porque não é instrumento de ressocialização e segundo que o risco que isso pode proporcionar uma vez que há ligação com a internet Então isso pode inclusive ser um instrumento de comunicação entre chefes de facções Então a gente está aqui trabalhando firme para não permitir que essas aberrações aconteçam Com tantos questionamentos sem respostas, a comissão vai convocar a secretária de administração penitenciária na próxima audiência e em caso de não comparecimento, os deputados pretendem abrir uma CPI para investigar a situação Vamos fazer um requerimento de informações sobre algumas perguntas que não puderam ser respondidas aqui pelo subsecretário que por óbvio não era a pessoa mais adequada para responder as perguntas e depois dessas respostas nós vamos convocar a secretária da SEAP Se ela não se comprometer a participar da convocação, o próximo passo será a abertura de uma CPI Aí ela não vai poder se negar a comparecer Música 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 Música